Mais uma mentira, mais uma informação falsa relacionada a esse caso, já que gera tanta comoção, uma mobilização tão grande, tantas pessoas e as pessoas interessadas nesse assunto, vão surgindo informações algumas até absurdas, como essa que surgiu hoje à tarde, de que algumas bombas teriam sido atiradas ali na região, próximo do presídio de Águas Lindas, o local que o Lázaro já foi preso, inclusive fugiu lá desse local, e também um local próximo de onde as buscas estão acontecendo hoje. Um dos locais onde as buscas estão acontecendo, num possível esconderijo ali do Lázaro. Essa informação acabou de ser desmentida pela Secretaria de Segurança Pública, que disse que não tem notícia de nenhuma bomba, nada relacionado aí ao trabalho da Força Tarefa. Uma outra informação falsa que surgiu é que o carro, esse veículo que a gente mostrou no início do Goiás Record, um veículo queimado, que foi encontrado bem pertinho aqui do Quartel General, perto também da Gruta dos Ecos, um local possível, né, considerado um possível esconderijo do Lázaro, que esse veículo teria furado um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal e hoje apareceu queimado. A Polícia Rodoviária Federal também desmentiu essa informação, disse que nenhum veículo furou um bloqueio montado pela PRF, que essa informação não procede. Então é isso, a investigação continua. Em relação a esse caso, a perícia, né, pode detalhar que carro é esse, de quem pertence esse carro, um carro que até agora não tem nenhuma queixa de roubo nem de furto. É mais um mistério, né, nessa história intrincada e as buscas continuam, não só aqui no povoado, no distrito de Gerasol, mas também na região, que é uma região muito extensa, tem muitas cavernas, grutas, grotas, são locais aí que poderiam servir de esconderijo para o Lázaro. Hoje as buscas ficaram concentradas na região do povoado de Campo Limpo, que já é um distrito do município de Águas Lindas de Goiás, inclusive por ar, né, helicópteros participaram aí desse trabalho de buscas, porque possivelmente o Lázaro teria sido visto por lá, mas até agora nenhuma confirmação e o paradeiro dele continua desconhecido. Obrigado, Magno.